Good evening, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops de hoje. A expressão que eu selecionei para nós é No way! No way significa de jeito nenhum, nem pensar, sem chance. Vamos aos exemplos. You have to walk over fire to complete the ritual. No way! Você tem que andar sobre o fogo para completar o ritual. Sem chance, de jeito nenhum. What about some fried snails? No way! Que tal uns escargots fritos? De jeito nenhum, nem pensar. I'm going to Argentina by bus. No way! Eu vou para a Argentina de ônibus. De jeito nenhum. Meu, daqui na Argentina de ônibus deve ser uma viagem e tanto, caraca. No way I'm driving that piece of junk. De jeito nenhum eu vou dirigir essa lata véia. Eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui na descrição para vocês com no way. E, ah, tem uma expressão que em inglês eles gostam de usar muito, que assim, é de jeito nenhum, de maneira mesmo. Que eles falam assim, no way, Jose. Tipo assim, de jeito nenhum, José. Eu acho que o way, Jose rima e acho que fica legal. Então, eles usam bastante no way, Jose. Beleza? Então, eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! E aí